Esse item é super nostálgico, quando tinha lá uns 10 anos existia esse kit, depois pararam de produzir e agora voltamos a ter um kit com 70 peças. Ele vem com canetinha, giz de cera, tem também aqui lápis de cor, borrachinha, apontador, clips, kit de aquarela, giz pastel e também tem cola. E aqui na parte de trás do kit tem todos os itens que tem aqui dentro, para que serve, como utilizar e como cuidar também para garantir aquele dor por bastante tempo. A opção menorzinha de maleta de pintura seria essa aqui com 24 peças, tem 4 modelinhos, os itens dentro são iguais. Vem com o kitzinho de aquarela, o pincelzinho, giz, apontador, borrachinha e lápis grafite. Super completinho e cabe dentro da mochila, super prático de levar.